Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça e a paz de Deus nosso Pai, o amor de Jesus nosso Senhor, a força do Espírito Santo, toque o seu coração de Leto 20 nesta manhã de domingo e de toda a sua família. Nós estamos reunidos em nome de Cristo, Cristo ressuscitado, a razão de ser do nosso batismo, do nosso engajamento pastoral e missionário na igreja. Hoje você vai à igreja, para a Santa Missa, para assistir a celebração com todo o afeto do seu coração, do mistério extraordinário, do santo sacrifício de Cristo, que se renova de forma incruenta no altar, sendo ali lugar da presença real de Jesus em corpo, alma, sangue e divindade, nas espécies do pão e do vinho, consagradas pelas mãos do sacerdote. Nós vamos à igreja para adorar, para celebrar os grandes mistérios, para vivenciarmos juntos em espírito toda a comunidade, seja na paróquia, seja na comunidade rural, na comunidade do bairro, juntos vivenciarmos a Páscoa semanal, o domingo. Não há grande progresso espiritual no coração que não gosta da Santa Missa, do católico que não vai à missa aos domingos, que prefere ficar em casa, às vezes nas farras, no jogo, na bebida, em tantas outras coisas, sem misturar o coração com a graça de Deus no sacramento da Eucaristia. Eu te convido, dileto irmão, você que está afastado da igreja, que há tempo não vai à missa. Ah, eu não vou porque não gosto do padre, não gosto daquele ministro da comunhão, daquele diácono. Olha, nós somos cristãos, a gente tem que passar por cima disso. Mesmo que você não concorde com certas coisas ali na comunidade, certas dificuldades de diálogo com as pessoas, com os sacerdotes, a gente tem que passar por cima disso. As coisas humanas não podem se tornar correntes que nos prendem no nosso egoísmo, na nossa vaidade e nos impede de viver a graça de Cristo. Nós somos chamados a mergulhar o nosso coração na intimidade do mistério que se nos dá através do altar de Deus. Nós estamos dentro do mês de outubro, mês missionário, mês do Santíssimo Rosário, em plena novena de Nossa Senhora Aparecida, Rainha e Padroeira do Brasil. Não podemos ficar acomodados. Não podemos guardar o nosso coração em nós mesmos. Mas vamos depositá-lo aos pés do altar hoje, numa grande oferta a Cristo, pedindo, Senhor, não me deixe afastar do teu santo e eterno amor. Cristo te aguarda, Cristo te espera. Ele é o nosso Senhor, Ele é o Ressuscitado, que vive no meio de nós. Como é importante, dileto ouvinte, a paróquia, nossa comunidade. Como é importante para nós vivenciarmos juntos, nesta fraterna comunhão, nesta mística da igreja, que é o corpo de Cristo, os mistérios. A gente vai à igreja, a gente responde à missa, a gente canta, a gente adora. Todos os nossos sentidos são alcançados no poder da liturgia, nos nossos olhos, nos nossos ouvidos, no nosso paladar, quando nós comungamos o corpo do Senhor. A igreja, na sua sábia liturgia, toca os sentidos profundos da nossa vida, para que nós não nos apartemos do santo mistério. E aquela máxima que a gente escuta sempre, domingo com missa, semana na graça, domingo sem missa, semana sem graça, isso é uma verdade. Quantas vezes ouço as pessoas confessarem isso, e quando não vão à missa, a semana fica chata. Quando você vai à missa, a semana se deslancha melhor. É a vida com Deus. A vida sem Deus, ela é inóspita, ela é triste, ela é angustiosa. Mas a vida com Deus, ela é iluminada, torna-se uma vida diáfana, uma vida cristalina, uma vida de bênção. Daí, eu te convido, realmente, a vivenciar esse momento bonito, hoje do domingo, indo com a sua família ao altar de Deus. Saia da sua casa e vá. Rompa-se com o comodismo, com o egoísmo, com a preguiça espiritual. Rompa com a estrutura de fechamento que nos rodeia, o que às vezes está dentro de nós, nos amarrando, nos aprisionando. Vamos à santa missa. Vamos enquanto é tempo. E vocês que estão em lugares longínquos, onde não tem a celebração, tente acompanhar a celebração da santa missa pela rádio ou pela televisão. Mesmo que as celebrações virtuais, elas não têm esse poder que tem a celebração presencial, mas pelo menos você vai escutar a palavra e fazer comunhão com a igreja. Vamos agora à palavra do Santo Evangelho de hoje. O Evangelho da Santa Missa, neste domingo 10 de outubro, é Marcos 10, 17 a 30. No final do Evangelho, Jesus responde a uma pergunta de alguém que ele faz este questionamento. Nós que deixamos tudo para te seguir, o que vamos ganhar? Ele responde, Em verdade vos digo, quem tiver deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos, campos, por causa de mim do Evangelho, receberá cem vez mais agora durante esta vida, casa, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições, e no mundo futuro, a vida eterna. Essa palavra de Jesus, ela sempre me chamou muito a atenção, quando a gente pergunta diante de Deus, né? Qual será o resultado da nossa vida? Nossa vida de sacerdotes, de religiosos, que deixaram tudo para seguir, ou mesmo a sua vida de casado, você que deixou uma vida cômoda, de solteiro, de solteira, para casar e dedicar a sua vida a uma pessoa e aos seus filhos? O que Deus vai nos dar em troca de tudo isso? Está aí a palavra de Jesus. A gente deixou tudo, mas vai receber tudo. e vamos ter o necessário para viver, mas com perseguição. Os cristãos são sempre perseguidos. Não pense que a perseguição é só aquela, com a espada, com o canhão, com os tiros, com as mortes. A perseguição se dá também na cultura, se dá quando lá no colégio, você como professor não pode falar dos valores que você congrega no seu coração, quando nós temos ações deste mundo, como o carnaval, ações culturais, pseudo-culturais, contrárias à fé, debochando de Jesus, debochando das coisas santas, como nós tivemos no último carnaval, que foi uma introdução sinistra ao mundo da peste que nós estamos vivendo. Então, as perseguições estão aí. Não é fácil para nós cristãos sentir tantas perseguições, inclusive através do contratestemunho dos próprios cristãos, de sacerdotes, de religiosos, quando escutamos as notícias tristes de abuso sexual da parte de pessoas que estão ligadas à igreja, seja catequistas, sacerdotes, religiosos, coordenadores. Isso é muito triste. Isso é uma perseguição à fé que a gente nunca pode aceitar essas coisas e muito menos passar a mão na cabeça dessas pessoas que, conhecendo a palavra de Deus, renega os ensinamentos celestes com a prática de pecados tão vis. Nós, cristãos, precisamos preocupar com a nossa conduta. Como é o meu testemunho? A quanto andas o meu testemunho? Na fraternidade com as pessoas, na solidariedade com os que sofrem, no respeito ao outro? Nós vivemos uma sociedade que não respeita mais as pessoas, em que as crianças não são respeitadas, os jovens, os idosos, os doentes, os pobres. Não é esse o caminho que traz a paz e a felicidade aos povos, mas o caminho da justiça, da entrega, do verdadeiro amor. Senhor, te convido a comungar hoje na igreja pedindo a graça do santo testemunho da parte dos cristãos. Nós estamos diminuindo no mundo e vamos diminuir ainda muito mais, mas a força da igreja, a força do cristianismo está na coerência e no bom testemunho que deve estar presente nos nossos lares, na igreja, nos sacerdotes, na vida religiosa, em todos os cantos. E sejamos santos e irrepreensíveis diante do Senhor nosso Deus. Amém. Senhor nosso Deus e Pai, Pai das misericórdias eternas, nós te adoramos nesta manhã de domingo e te pedimos, Senhor, uma graça muito especial para o nosso apostolado, para catequesas, pastorais, os grupos de oração, os serviços de comunicação, serviços sociais na nossa igreja. Abençoa, Senhor, todos os católicos engajados nos diversos serviços das nossas comunidades e paróquias. dai-nos, Senhor, a força de um cristianismo alegre, que as nossas comunidades sejam comunidades felizes, alegres, por reunir-se no dia de hoje para celebrar a Eucaristia, a Santa Missa, o Santo Sacrifício do Altar. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre e abençoa os que estão tristes, desanimados, oprimidos pela depressão, os que estão doentes, idosos e acamados. Unja-os com a Tua presença para que sejam fortalecidos no combate e no testemunho da fé. Assim seja. Amém. O bom Deus te abençoe e te guarde hoje e sempre em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Até amanhã, segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir. Um feliz domingo para você e sua família.